Música Joane Gaspart, antigo presidente do Barcelona, não poupou críticas ao melhor do mundo. Joane Gaspart, antigo presidente do Barcelona, não compreende porque é que Cristiano Ronaldo é considerado o melhor jogador do mundo. Em conversa com a Rádio Marca, Gaspart não duvida que as pessoas estão enganadas e que Messi é de facto o melhor jogador da história do futebol, acrescentando ainda que é preciso ter uma grande ignorância para colocar Ronaldo no topo dos melhores futebolistas do planeta. Messi é o melhor e não o digo por o ter contratado, frisou o ex-presidente, desvalorizando as qualidades do craque português. Chateado com o estatuto de Ronaldo, Gaspart ainda teve oportunidade de criticar Luiz Figo. Figo traiu mais o Barcelona que o Laudrup. O Michael saiu de forma natural, mas a saída do Figo foi uma traição obscura, disse Joane. Texto, Marta Lopes Texto, Marta Lopes